Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, mano Tô até meio cabreiro de gravar esse vídeo aqui, mano Mas eu vim aqui gravar pra vocês pro canal não ficar sem vídeo E é bem isso que tá aparecendo aí no título pra vocês Vocês podem ver que tá um breu, mano Não tem ninguém, só tá mais aqui, né? Nessa doida Eu vou entrar aqui dentro do carro pra conversar um pouquinho melhor com vocês Pra vocês verem a situação do que eu tô querendo fazer hoje Deixar esses vidros aqui também, né? Aí! Agora dá pra gente conversar, mano É o seguinte Eu tava navegando lá no meu Instagram E eu acabei vendo dois vídeos que eu achei muito legal E eu pensei, por que não trazer esses vídeos pro canal, mano? Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês E vocês vão ver mais ou menos o que eu vou tentar fazer Mano, os caras pegaram o Massaveiro Lotada de som E botaram aquela sirene tipo do fim de mundo, tá ligado? Daquele filme Uma noite de crime E os caras tocaram de dia, mano Só que essa sirene desse filme Acontece tudo à noite Então, por que que eu escolhi hoje à noite? Pra justamente a gente fazer o que eles estão fazendo aqui Só que em vez de fazer no Instagram A gente vai fazer em formato de vídeo Aqui no canal do YouTube E também tem outro vídeo com outro carro, mano Olha isso aqui O cara com porta-mala aberto, ó Muito louco E aí, enfim, mano Vocês não devem levar essa história toda pelo lado ruim, mano Então eu vim trazer um vídeo aqui Com o foco principal no entretenimento e no humor Porque tá todo mundo tenso por causa dessa doença Eu sei que é sério, mano Mas vamos dar uma quebrada nesse clima aí E vamos trazer um pouco de humor pra galera Agora a gente vai começar o nosso toque de recolher Vocês podem ver aí que já tá de noite Já são quase 9 horas da noite E realmente já fizeram um toque de recolher Já colocaram na televisão lá Que ninguém mais pode sair de casa E agora eu vou pegar o meu controle do meu som Vou ligar aqui pra vocês E vou mostrar o que que eu baixei aqui no som do carro Vocês vão ficar de cara Olha isso aqui Mano, eu baixei a sirene do filme Pra tocar no som do carro E é, Altem Eu não vou aumentar agora Porque senão... Tá ligado, né? Mas vamos começar o nosso toque de recolher Que agora vai começar a real O nosso toque de recolher Que não é pra ninguém sair de casa mais, mano Porque o negócio tá ficando sério Eu não quero que ninguém saia Então agora a gente vai fazer um toque de recolher Pra ninguém mais sair de casa E vamos começar, mano Eu vou dar uma volta na cidade Vamos torcer pra não dar viola, mano Que senão a gente vai se lascar inteirinho, porra E de novo, mano Não leve esse vídeo pelo lado ruim, mano Leve esse vídeo pela parte de entretenimento e humor E espero que todo mundo dê risada E ache engraçado esse vídeo Pra nós realmente dar uma quebrada Nesse clima tenso que tá no país inteiro Então bora começar o vídeo O som já tá preparado E agora a gente vai tocar A sirene do fim de mundo, mano Daquele filme lá Uma Noite de Crime E antes de eu gravar esse vídeo Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Que pra quem não me segue no Instagram Tá aqui aparecendo aqui na tela pra vocês Perguntando o que vocês achavam Sobre esse vídeo, mano A maioria gostou da ideia Então tamo aqui Tem o cara lá em cima Arrumando o negócio Os caras devem ficar sem entender nada, mano E vamos começar o nosso vídeo Bora lá Que ainda tem muito lugar pra nós passar, mano Vou dar uma aumentadinha aqui no sul Eu tô com uma vergonha alheia Vamos que ainda a gente tem que passar o recado pra galera Que tá no toque de recolher E ninguém pode sair de casa, mano Então provavelmente quem assistiu esse filme Vai ficar dele em casa E não vai sair por nada, mano Bora lá que tá chegando agora Tem bastante casa aqui E bora aumentar o volume aqui O que que a galera dentro das casas deve tá pensando sobre isso, cara? Meu Deus do céu, cara O que que você acha que eles tão falando sobre isso Dentro das casas, mano? Eu não sei Cada uma que eu invento, cara Culpa da galera da internet que fica vendo esses vídeos aí, ó Fica postando essas coisas Daí eu fico inventando as modas E daí eu quero fazer também, mano Não, ele queria fazer um De um jeito assim Que eu falei Se você colocar isso A gente vai ser feliz na hora Eu que não baixei Mano, tinha uma versão Brasil, tá ligado? Eu ia até botar Eu não baixei por causa que ela disse que era muito pesada, mano Eu não baixei Falei, não vou botar não, né? Vai que dá ver, ó Vamos lá, tem um prédio enorme aqui na frente agora Deve ter bastante gente nesse prédio Eles vão entender o recado Falei, não vou botar não, né? 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 Aum, 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 a Amém. 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 E enfim, mano. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E de novo, vou falar pra vocês. Não levarem pelo lado negativo, mano. Por causa disso aqui é tudo pelo entretenimento e pelo humor da galera. Mas enfim, galera. É isso daí. O vídeo foi esse daí. Realmente tá todo mundo dentro de casa, mano. Não tem quase ninguém na rua. As casas já estão... Tem muita gente dentro das casas. E é isso daí, galera. Acho que isso daí vai durar um tempinho agora. Vamos aí um mês se duvidar pra frente aí desse jeito que a gente tá aí com o comércio fechado. Tá tudo fechado. E vamos torcer pra descobrir a cura logo desse negócio aí. Porque senão vai piorar, piorar, piorar. E esses momentos vai ficar dois, três meses aí em casa, né mano. E vai impossibilitar bastante a gente gravar vídeo aqui pra vocês. Então, o que eu for conseguindo gravar nessa quarentena, tô gravando. Que nem eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação desse vídeo. E no crescimento do canal. Quem não é inscrito ainda se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.